E agora vai... Junt! Nossa! Maltem! Caraca! 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 Vai, Peck! Tô te vendo! Vem cá, Mike! Me segue, fi! Me segue que é o seu caminho! É assim, ó! Caraca! 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 A minha visão foi a melhor de todas! Começou aqui, galera! Temos que entrar nesse caminhão e levar ele até a região! Eu vou dirigir, né? Porque eu sou um piloto de fuga! Sábado vem diesel! Ah, na minha conta! Eu tenho que levar esse caminhão até esse local! Sabe o que eu tenho que fazer com ele? Dizimar ele! Aí que tá! Esse caminhão aqui é feito de adamantio! Ah, tá bom! Sabe do que é feito eu? O que? Adamantio? Sabe do que que é? Organelas! Células! Não! Honra! Eu sou feito de honra! Célula! Você é feito de honra? Mas a honra não é o peito ferro da minha arma! Caraca! Esse cara morre! Caraca! O cara bata o caminhão sozinho! Sai aqui, Peck! Sai aqui, Peck! Eu tenho que destruir o caminhão! Não destrui não! Vai, pega, pega! Entra aí! Eu matei outro cara! Vai, vai, vai! Só entrar! Vai, vai! Tô entrando! Mike tá tentando vir aqui! Eita! Mike destruiu todo mundo aqui! O cara surgiu aqui na minha frente, velho! O cara surgiu! Tchau! Os caras tem que fechar a rua aqui! Tô indo! Tô tentando! É! Eu fechei a rua aqui! Tenta jogar no viaduto, sei lá! Eu sei! Eu tô tentando pensar aqui aonde! Não tem espaço ali! Que que é isso, Batista? Ué, mas não tem que destruir o caminhão? Sim! Mas eu tô tentando levar ele pra um lugar pra destruir! Você tá nele! Ah! Ai! Que rata, mano! Que rata mesmo, hein! Onde eu tô levando ele? Onde eu tô levando ele, Batista? Peraí, eu vou... Vai, Peck! Joga aí! Se jogar dentro do seu lado! Acabou te abraçar, Peck! Tô chegando, Peck! Não, Peck! O caminhão não! Naaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! O caminhão só tá chegando! Tem que jogar bem no fundo da água! Calma, Peck! Se você passar aqui, O mundo vai ser diferente! No, 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 no! Tô chegando, Peck! 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 Estudei o pneu do Mike, vai, Peg! Peg, me ajuda, me dê a mão! Eu estudei o pneu do Mike Não atira, não atira, não atira, Matisse, não atira! Meu turador aqui! Pera que meu ultrador tá viva ainda! Ah, galera! Nossa senhora, eu tô lá no cima, vou ter que pegar o 6 Rapaz... Rapaz, hein? Por que eu tô com esse cassete aqui, é Bikers versus o que? Bikers versus RPG Mas esse mapa vai ser bom Ai que tá... Daqui a pouco vem uma CPG Agora é só uma pistolinha, fi, e a pistolinha é Babas Olha lá, Mike, tá vendo o cara vindo ali, ó? Ó, Babas! Sou eu esse Babas, viu? A moto tá ligando não, galera, é algum problema mecânico e tal Então, a gente tem que pegar e... Ui, galera! Ui, Matisse ali em cima! Ui, Matisse! 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 Agora a gente tem que ir de moto e eles vão ter que tirar a gente com as pistolinhas, Peck! Você vai na frente, hein? Eu vou na frente então, fi, vou pegar minha moto e já... A escolhida, a chosen one! Posso ir? Pode ir, pode ir, Peck! Aqui pra você aqui, ó! Quero mais minha bomba! Vocês pegam a bomba? Pega o C4, pega! Pega o C4! Matisse, toma cuidado, Matisse! Ó os caras vai vir agora! Pega o C4, Matisse! Pega o C4, hein! Matisse, ó! Pega a moto e eles podem bugar, tá? Ah, eu sei! Eles vão chegar aqui como aqui, ó! Vai lá, Matisse! Vai lá, Matisse! Vai lá, Matisse! Vambora, vambora! Tô vindo, tô vindo, Matisse! Tô vindo, Matisse! Tô vindo! Vai, Peck! Vou lá, Matisse! Me segue! Tô vindo, tô vindo! Oh! Oh! Vai, Peck! Vai, Peck! Vai na frente! Tô vindo, Tô vindo, Tô vindo! Prepara, Matisse! Agora! Uhuuu! Vai botar a chora, Matisse! É G! Deu certo não, hein! Nossa, morri, Matisse! Morri, morri, morri! Cê matou, Matisse! Agora é minha hora! Nossa, eu atei um cara e morri! Que raiva! Furaco de pneu? Como assim? Furei o pelo do Matisse! Nossa, Matisse! NÃO! Que isso! Matisse entrou na moto! Dá pra comer, Matisse! Já toma, hein! Boa! O que você vai? Agora é stunters versus rifles! Stunts versus... Stunts versus... Stunts versus... Stunts é quem faz o stunts! Quem faz stunts, sabe? Quem faz stunts, sabe? Quem faz stunts, coloca livros, cê tem! Isso! O Mike pegou ali e captou mensagem! Mike, que posta na sua frente? Ah não! O Dr.Age tá no meu carro, hein! É um carro por vez, hein! Vem embora, Dr.Age! Vem embora! Vem embora, Dr.Age! Vem cá, Mike! Tá me seguindo? Vem embora! Vai na fé! Vai na fé! Eu vou na fé! Eu vou na fé! Eu vou na fé! Vou furar pneu, hein! Vou furar pneu, hein! Nossa! Quase, rapaz! Furou pneu nenhum, não! Não vi, furou pneu nenhum! Não, um teu não! Lá da frente! Ah, furou não, hein! Tá vindo mais um carro! Pegue! Vamos de novo, Pegue! Tem arma, não, nesse nick, não? Ô, Batista! Tu tem alguma arma aí e tal? Caraca! Carro! Oi! Quase! Nossa, o cara caiu certinho! O cara é bom na mira, né! Ah, não! Furou meu pneu! Qual é a chance, hein! Haha! Quem foi o pai aqui de novo? Eu sou o rei da mira, Mike! Eu sou o rei da mira, Mike! Vamos ver, então! O rei da mira! Você está zoando! Onde que eu vou ter que pegar outro carro? Que triste, hein! Ele parou bem na rampa na metade do caminho pra eu não conseguir pular! Estou chegando! Estou chegando! Estou indo aqui! Estou indo na volta, hein, Mike! Nossa, o cara quase caiu aqui! Ué, Beck! Estou te vendo! Estou te vendo, Beck! Vem cá, Mike! Me segue, filho! Me segue que é o seu caminho! É assim, ó! Caralho! Caralho! A minha visão foi a melhor de todas! Por quê? Eu estava em primeira pessoa, eu vi o seu carro e o carro do Mike, tipo, tirando... Tirando o meu scalpo aqui! Lá vem os caras! Tinha os scalpo! Grandes scalpo! Nossa! Caraca, eu morri! O melhor momento pra furar o pneu é quando o cara vai... quando ele passa por cima! E o carro fica em câmera lenta! O cara agora é o professor agora! É o melhor momento! Não! O carro fica em câmera lenta! E no momento que a projeção do carro está inferior a... O gateto oposto do vento da direção contra o carro... É o melhor! É o objetivo! É dando mais... Agora, agora! Vou ter que pegar mais velocidade, hein! Estou voando nada aqui! Como é que a gente tem que ir junto? Eu percebi a gente que assusta o povo, hein! Você percebeu isso também? Vai, Peck! Vai de um lado que eu vou do outro! Ah, amigo! Eu estou indo aí, amigo! Ah, mas peraí! Enquanto você fala, já! Enquanto você fala, já! Vai! Vai, Peck! Nossa! Eu não estou conseguindo chegar lá não, hein! Oh! Vocês vão subir hoje e tal? Oh! Está difícil, hein! Esses carros aqui estão conseguindo o seu motor deles! Está potente suficiente não, hein! Vem esses carros, homem! Vem esses carros, homem! É, boa! Cadê, Peck? Me dá uma carona, Peck! Me dá uma carona! Cadê você? Cadê você? Estou aqui embaixo daquela ponte dentro aqui! Estou indo, Max! Eu vou atropelar um cara! Estou te vendo, Peck! Estou te vendo! Nossa! Não sei quem é que o Peck foi atropelar! Estou aqui embaixo! O Peck foi atropelar o horizonte! Estou aqui embaixo, Peck! Opa! Um já explodiu! Vem cá, Peck! Vem cá, Peck! Vem cá, Peck! Vem cá, Peck! Ô, Peck! Você tem quantos pneus aí? Peck! Acho que o Peck está de cima! Peck! Dá a carona, Peck! Dá a carona! Dá a carona! Vai, vai, vai! Vamos! Vai, vai, vai! Estou ferrado, hein! Estou ferrado, hein! Meu Deus! Acabou de ferrar mais ainda! Nossa Senhora! O cara quase levava um aqui! Pai, moço! Vamos trocar o carro aí, hein! Rapaz! Caraca! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Aquilo que é amarelo ali vai dar vitória, hein! Aquilo amarelo ali, ó! Mas você pulou? Pulei, fi! Tô louco, tô louco! Cai no chão doido! Você para de ficar louco! Nossa! Caraca! Vambora, Mike! Vamos lá, Mike! Vamos equilibrar o peso, hein! Equilibrar o peso, hein! Você quer que equilibra o peso? Não, equilibra o peso! Não, equilibra o peso! Quando você tivesse chegando lá, você tem a mesma velocidade, vai! Nossa! Matei! Caraca! 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 Caraca, peraí que eu tô... Quando eu bateu ator, eu caí do carro! Nossa! Ficou certinho, cê viu? Eu vi! Eu tô na biela de fazer! Vai pegar fogo! Sai do carro! O cara não quer sair do carro! Matei de novo! Nossa! O cara não queria sair do carro! Eu fiquei triste agora, hein! Eu tô fogo, hein! Eu tô fogo, hein! Vai ter vingança na próxima, hein! Ei! Escurei aqui, aqui! Ó, tem o Dr. Age aí, ó! Tem o Dr. Age aí, ó! Tem o Dr. Age aí, ó! Tem o Dr. Age que eu não sei muito bem o que ele tá fazendo, mas vamos ver! Tô voltando pra base! Não aguentei que ele tá pressão no jogo me sustenta! Vamos ver, Dr. Age! Vamos ver, Dr. Age! High Five! High Five! Legenda por Sônia Ruberti